Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Monize e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo de favoritos de agosto. Então, pro vídeo não ficar muito longo, já vamos começar. Então, eu vou começar com um item beleza e eu tô muito ansiosa pra mostrar que chegou a Naked 4. A Stephanie já fez tutorial, mas ela até agora não postou e a gente tem que fazer um post no blog disso. Olha essas cores! No momento eu tô usando, é tipo, a Naked 4 é feita pra fazer smokey eyes. Então, tipo, é muito linda as cores. São cores mais puxada pro cinza, azul. Eu tô apaixonada por todas as cores, juro. O meu protetor solar, que eu tô usando esse da Hoc, Mineral Soul Oil Control, que ele é muito bom que você passe e ele não fica oleoso nem nada, ele fica sequinho e é ótimo. Agora esses dois eu testei, que foi produto que eu comprei na viagem. Esse que é o da Maybelline Master Concealer, é pra camuflar. Tipo, ele é muito bom, ele tem uma cobertura ótima, mas eu perdi a tampinha. Mas tudo bem. E esse aqui que eu mostrei no vídeo de comprinhas, que é da Maybelline Dream Wonder, que é uma base super boa que o aplicador substitui seu dedo. Então é, tipo, muito fofinho. Aí você espalha no rosto e fica muito suave, muito boa. Agora a próxima coisa é esse óleo de coco, que é uma coisa revolucionária. Não precisa ser dessa marca. Mas o óleo de coco eu tô usando pra alisar meu cabelo, juro. Eu não sequei com o secador ele hoje, ele tá liso naturalmente. Porque ele tem um efeito de progressiva. Eu vou fazendo um vídeo falando sobre isso. Eu uso também como hidratante de pele. Hidratante facial, que deixa a pele muito boa. Labial. A minha boca sempre tava seca, eu passava Bepantol. Tava passando tudo, aquele IOS. EOS, sabe aquelas coisinhas que é super boa? Não tava resolvendo. Daí eu comecei a passar isso à noite, no rosto todo, até no lábio. Eu acordo com uma pele de bebê. Serve pra tudo, pra cozinha, clarear os dentes. Clarear o dente eu não tenho certeza, mas eu ouvi humores. Alisa o cabelo, isso é verdade. Hidrata a pele, é ótimo pra tudo. E também tem um preço super bom, né? Que é uma coisa de cozinha e... Esse é orgânico. Então o orgânico é o melhor que tem, tá gente? Fica a dica. E o próximo é esse Listerine Whitening Pré-escovação. Que é tipo um bochecho que você faz antes de escovar os dentes e ajuda muito a clarear o dente. Quando o meu dente tá começando a ficar amarelo, eu uso isso e tipo, passa, sabe? Que tem uns químicos aqui muito bons pra clarear o dente. Agora o próximo é mais de moda essas coisas. Então a minha professora de turco, ela me deu dois lenços maravilhosos. Na verdade um era pra Stephanie, mas não é pra ela mais. Esse aqui, super lindo. Pena que não tava fazendo tanto frio. Super macio. Eu amei. E esse aqui, que tem duas cores. Tipo, na luz ele fica rosa ou meio laranjinha. Não sei se dá pra ver. No vídeo... É, dá pra ver. Ele é lindo. Amei. Ai. A próxima coisa que eu também... Eu sei que não é pra usar muito, mas eu tô abusando. Que é no Split Ender. A Stephanie já fez um review dele no canal dela. Se vocês quiserem ver, vai até aqui embaixo. Que é um negócio que tira a ponta dupla do seu cabelo. Então de vez em quando eu não faço um cabelo todo. Eu só pego e fico assim, ó. Daí ele vai cortando e vai cortando. Todas as pontinhas feias. Daí só fica assim. Eu realmente recomendo, assim, você fazer um tratamento com isso. Porque o seu cabelo melhora muito as pontas. Tipo, a ponta do meu cabelo era uma palha. Era horrorosa. E agora tá começando a ficar melhor. Porque de vez em quando eu passo. Tipo, tá melhorando bastante já. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de favoritos de agosto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, e um recadinho. O super importante que eu quero falar aqui. É que eu fiz um vídeo no canal da Stephanie. Falando que vai ter um encontrinho. Num restaurante do Shopping JK. Que a gente ainda não definiu. Então pra você participar. Você tem que me seguir no Instagram. E a Stephanie. E mandar um vídeo no direct. Pras duas. Falando porque que você quer participar. Os detalhes vão estar no blog dela. Que eu também vou deixar o link aqui embaixo. E eu quero muito conhecer vocês. Eu comecei a ver os vídeos. Gente, cada coisa mais fofa. Juro. Vai ser muito difícil escolher duas pessoas. Mas juro. Eu quero conhecer todo mundo. Vocês são lindas de morrer. Juro. Eu amo vocês demais. Então não se esqueça de mandar um vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.